Amigos, aqui é o Macalé do Projeto Mão Nas Rodas Sem Fronteiras. Venho aqui pedir aos meus amigos das redes sociais que me acompanham o Projeto Mão Nas Rodas Sem Fronteiras que eu venho fazer um apeiro para uma amiga minha que está precisando de uma cama adaptada tipo uma cadeira de rodas para ela ir para a igreja, para ela ir passear, visitar a família. Vai estar aí a foto dela ao lado do vídeo, vai estar o número de uma conta aí que eu vou fornecer que quiser me ajudar, né? Para eu fazer realizar esse sonho que ela quer ir para a igreja e não pode sair, que ela não senta em cadeira de rodas como essa minha ela não senta, ela só bebe sempre de bruxo e eu peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais também, para que eu possa levar. Eu sou de Vitória de Santo Antão e vou fazer essa cama adaptada para o Estado da Bahia ao lado de Feira de Santo Antão na Lei, uma cidadezinha. E todos com Deus, que nunca precisem de uma cadeira de rodas, nenhuma de banho, nenhum pacote para descartar. E todos com Deus, muito obrigado quem vai ajudar compartilhando esse vídeo. Beleza?